Música Seguinte galera, tô aqui trazendo um vlog, primeiro vlog do canal galera Pra avisar aqui, mais um vlog de aviso mesmo galera Porque, tipo, essa semana tá saindo vários vídeos aí do modo história Como vocês estão acompanhando aí a série da saga da internet ruim galera E eu tô sem nerd até agora mano, eu tô aqui gravando o meu quarto Eu não tô no meu setup lá na sala, entre aspas, setup, que eu ainda não tenho setup Mas galera, eu tô trazendo esse vlog aqui pra trazer algumas explicações e avisar algumas coisas galera Tipo, esse ano eu tô aí, pretendendo ir pra BGS velho Eu quero muito ir na BGS pra cobrir o evento e tal, você vê a galera lá toda que eu acompanho E seguinte galera, velho, tá complicado essa semana, por quê? Eu tô gravando de óculos aqui porque meu olho tá meio zoado, tá ligado? Mas galera, pra explicar aqui, rapidão, resumir tudo pro vídeo não ficar muito longo Eu tô sem nerd ainda, eu vou tentar postar todos os vídeos Cara, eu gravei 5, 6 vídeos só hoje pra postar pra deixar a semana inteira com vídeo Então a cada 10 segundos de internet que eu tiver, o vídeo já vai tá indo pro ar velho Tipo, tá foda, minha internet já é lenta, ainda fica sem mano, aí complica Pra vocês verem que não é zoeira galera, tá até agora sem internet, ó Se liga, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó, tá sem Wi-Fi que vai, foca câmera, vai Aí câmera, foca, foca Ah, foca miserável, foca Mas dá pra ver aqui galera, tá sem Wi-Fi Não tá pegando a internet de jeito nenhum, ó Tô matando o F5 aqui, ó, mas não carrega galera Não tá com a internet mesmo, velho E tipo, eu fico meio complicado, mano Porque tipo, eu não quero trazer só vídeo do modo história Eu quero começar a trazer a nossa série de skill test, mano Aquelas baladas de parkour, de carro e tal, mano De moto, que eu acho muito louco, que eu vejo uma galera fazendo E tipo, cara, não deu pra gravar, mano Hoje que eu tive o dia inteiro pra gravar Eu falei, não, hoje eu vou fazer os vídeos bem foda, mano Hoje eu vou acordar, acordei pra gravar hoje Aí chega, eu chego aqui e dou de cara com isso, logo de manhã Dou de cara com isso Aí volta a internet Eu falei, não, agora já era Agora é a hora Primeiro site que eu abri do Social Club pra pegar o serviço Já caiu a internet, velho Então tá complicado, mano Aí eu falei, não, eu não posso deixar o canal sem vídeo, mano Agora que eu tô me concentrando 100% no canal, velho Eu vou fazer alguma coisa, vou inventar alguma coisa Eu lembrei, putz, é verdade Tem as matanças pra fazer no GTA, velho Dá um vídeo legal Pelo menos eu acho que ficou legal, né Tô trazendo essa série aí todo dia, saindo episódio Mas galera, esse vlog bem improvisado mesmo, mano Pra mais, pra tá dando uns avisos em geral aí Não tem, tipo, eu não sei nem o título que eu vou pôr nisso aqui, velho Mas, galera, pode ter certeza que o canal vai tá melhorando agora pra frente aí Se a internet voltar, tomara que ela volte rápido, mano Pra eu poder tá fazendo os próximos vídeos, galera E lembrando, eu quero chegar logo a 1K, galera Se puder me ajudar a divulgar, você já vai tá ajudando pra caramba, velho Eu gravei pelo celular aqui, então a qualidade não deve tá lá essas coisas Deve ter ficado meio tremido Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui Esse vlog fez uma explicação Se você gostou, não esquece de deixar aquele like maroto É isso aí, valeu, falou, fui